Boa tarde, a Adriana Maria tem 18 anos e é a primeira vez que ela vai exercer o ato de cidadania, ou seja, é a primeira vez em que ela vai votar. Adriana, qual a importância de exercer esse ato de cidadania pra você? Ah, é muito importante, né? Como é meu primeiro voto, minha primeira vez que eu voto, acredito que meu voto é importante, faz grande diferença e eu espero que a ganhadora seja a nossa cidade. Claro, e você tirou o título de eleitora especialmente pra essas votações? Sim, especialmente pra essas. E como foi pra você a sensação de votar pela primeira vez? Ah, eu fiquei nervosa, mas foi emocionante. Muito obrigada pelas informações e a TV Cidade na cobertura das eleições 2012.